Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E finalmente eu trouxe um vídeo de uma construção de um lote comunitário, gente. Eu já estava querendo trazer essa construção há muito tempo. E aí lá na minha pesquisa de referências do Pinterest, que eu já havia comentado com vocês, eu vi muitos restaurantes orientais e muitas construções orientais. E isso me inspirou de alguma forma. Apesar desse lote ser bem moderno, né? Porque eu achei que ficaria um pouquinho diferente trazer um lote moderno, um restaurante moderno nesse caso. Eu me baseei bem na cultura oriental, porque eu também sou apaixonada pela cultura, gente. Eu tenho que confessar, é tudo muito fofo, muito perfeitinho. Eu que sou ali da área de artes, que eu desenho bastante. Eu amo todos os fins de papelaria. Quando eu vou em alguma lojinha que tem, gente, eu piro. Eu fico doida, eu compro tudo. Mas enfim, as comidas também são muito perfeitinhas, muito coloridas. Apesar de eu não comer, eu não como comida japonesa, assim... Como um macarrãozinho, uma sopinha, mas peixe cru, gente, não vai. Eu já tentei várias vezes comida japonesa, chinesa, todo tipo. Aquele arrozinho com alga, não consigo comer. Eu acho que o único prato que eu já experimentei, comi e não amei, mas conseguiu descer, sabe? Foi o hot hole, que é... Eu não sei muito dizer, gente. É tipo um arrozinho com alga, mas ele é frito. E ele tem salmão frito no meio. Algo relacionado a isso. Eu posso estar falando besteira, porque eu não sou muito... Não dou muito a par desses assuntos sobre comida do Oriente. Mas eu acho que é algo relacionado a isso. Quem gosta, sabe o que eu tô falando. E eu gostei desse, assim, eu como de vez em quando. Mas não é uma coisa que, nossa, eu acho maravilhoso, sabe? Porque eu sou bem chatinha pra comida. Ainda tem que confessar, assim, relacionado a alimentos diferentes. Mas o engraçado é que muitos amigos meus amam a comida japonesa. Amam ir nos restaurantes e eles sempre me chamam. Nath, vamos com a gente. Eu falo, olha, eu posso até ir. Mas, gente, eu vou comer um macarrozinho. Vou comer uma sopa. Só que peixe cru não vai. Eu acho o cheiro muito bom. Acho tudo muito bonito. Dá vontade de comer, mas o paladar não bate. Tem gente que fala que a gente tem que comer bastante pra se acostumar. E eu já tentei várias vezes e não adianta. Eu já desisti de tentar comer o peixe cru, o salmão cru e essas coisas. Enfim, gente. Essa construção eu adorei. Porque ela ficou bem colorida. Falando um pouquinho, né, sobre ela. Porque eu já estendi muito o assunto do peixe cru. Eu amei fazer ela. Porque inicialmente eu queria fazer uma coisa bem moderna. Mas eu não tava pensando em todo esse colorido. Nas minhas referências tinha algo relacionado a isso. Mas sempre uma coisa, assim, mais rústica e do que eu tô acostumada a fazer. O engraçado é que depois de eu fazer aquela construção moderna, daquela mansão que eu fiz lá. Que tá aqui no canal. Vou deixar aqui no cardzinho pra vocês verem. Porque eu gostei muito. Eu me identifiquei um pouco, podemos dizer assim, com a construção moderna. E eu fiz algumas construções além dessa, desse restaurante. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá na origem pra vocês baixarem. E conforme eu fui fazendo, eu fui vendo que tava muito fofo, assim, bem colorido. E adorei. Levei esse estilo até o final do restaurante. Vocês vão ver aí. E além desse estilo colorido, eu apliquei algumas técnicas, podemos dizer assim, do Feng Shui. Porque no semestre passado, no ano passado, na minha faculdade, eu fiz um trabalho sobre o Feng Shui. E eu amei pesquisar e saber mais sobre isso. Porque eu já amo a cultura oriental. Então, eu vi muito sobre a técnica. Inclusive, esse espelho que tá na frente da entrada do restaurante. É pra pegar ali as energias negativas de quem entrar, né? No lote, por exemplo. Uma pessoa entrou mal-humorada. O espelho vai absorver aquela energia e não vai deixar passar pro ambiente. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acredito muito nisso e energia positiva. E eu quis trazer isso um pouquinho pro lote também. Eu acho que ficou bem interessante. E aí vocês vão ver que eu coloquei algumas mesinhas ali fora, pra quem quiser um ambiente mais descontraído. Ali dentro é uma coisinha mais casual. E eu adorei, gente. Eu acho que esse foi um dos melhores lotes comunitários que eu construí. Modeste à parte. Falando, eu gostei muito. E além de falar um pouquinho do lote, gente. Eu queria também agradecer a participação de vocês. Eu tenho que falar isso nesse vídeo. Porque tá maravilhoso, assim. O canal, ele... Ele tá há pouco tempo, on, né? Eu comecei no final de dezembro de 2017. E vocês têm me dado um apoio, assim, imenso. Eu tô amando muito receber essa participação de vocês e os comentários. Eu tenho recebido muitos comentários positivos. Muitas sugestões de vídeos. Eu adoro isso. Pode comentar aí, gente, o que vocês querem que eu faça pros próximos vídeos. Porque, assim, eu tava querendo fazer sempre, no início do canal, postar dois vídeos semanais. Um na quarta e um no sábado. Eu tava conseguindo fazer isso até essa semana passada. Mas agora, aconteceu alguns probleminhas pessoais. E, infelizmente, tá um pouquinho atrasado. São coisas da vida que a gente não consegue barrar, assim. São coisas que acontecem. Então, eu vou tentar resolver os problemas o quanto antes. E voltar, sim, com o canal. Inclusive, a série das gêmeas opostas. Que tá fazendo bastante sucesso. Que vocês estão postando. E eu tô amando jogar com vocês. A intenção sempre foi a gente ter essa participação, assim. A gente jogar junto. Então, eu vou tentar gravar, sim. Agora tá corrido. Eu acredito que no sábado não saia vídeo. Mas, na semana que vem, eu vou fazer de tudo pra sair na quarta e no sábado, tá, gente? Peço desculpas. É que, realmente, não tá dando. Tá bem corrido mesmo. E tem algumas coisinhas que atrapalham. Mas, eu tô amando o canal. De coração, eu faço isso por amor. Eu quero muito compartilhar com vocês todas as minhas construções e experiências na gameplay. Quero que a gente jogue junto. Que a gente interaja juntos. E é isso aí, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Só tenho que agradecer por tudo que vocês estão fazendo por mim nesse momento. Pra mim é muito gratificante tudo isso, tá? E, voltando pro lote, que eu falo muito, eu saio do assunto toda hora, desculpa. Essa parte de cima, gente, eu quis fazer tipo uma coisa mais, podemos dizer, pra reunião, sabe? Pros amigos irem lá. Lá embaixo é mais familiar, lá fora é mais descontraída. Em cima eu quis fazer uma coisa também mais descontraída. Tem um barzinho ali com uns canapézinhos que as pessoas podem ir lá e ir pedindo e comendo. Eu imaginei mais ou menos isso. Tem ali uma arinha pra pessoa sentar e conversar e tudo mais. Eu achei que ficou perfeito. Modéstia à parte, novamente, esse lote. Eu gostei muito dele. Me surpreendi, porque inicialmente eu não tava pensando em tudo isso. E aí foi surgindo as ideias, foi indo e ficou muito legal, gente. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Assim como eu. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa construção. Ela já tá lá na galeria disponível pra vocês baixarem, tá? E não esqueçam também de deixar seu like no vídeo se vocês gostaram. E se inscrever aqui no canal que é muito importante. Ah, e as minhas redes sociais estão todas aqui na descrição se vocês quiserem me seguir por lá, tá bom? Muito obrigada, gente. Agradeço novamente por tudo. Obrigada por ter assistido esse vídeo. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!